Bem meus caros amigos, William Fernando aqui da página Manter de Vaquejada Oficial Passando por aqui para parabenizar o deputado Clóvis Paiva, o deputado da Vaquejada Pela bela iniciativa na categoria feminina O deputado da Vaquejada, o deputado Clóvis Paiva Acaba de patrocinar a quantia de 10 mil reais Para aumentar a premiação da categoria feminina no campeonato PEPB Brasil de Vaquejada A premiação do campeonato PEPB por etapa da categoria feminina é o valor de 2 mil reais Com isso, o deputado Clóvis Paiva doou 10 mil reais e aumentou mil reais por etapa Ou seja, são 3 mil reais por etapa no campeonato PEPB Brasil de Vaquejada na categoria feminina Então, parabéns ao deputado Clóvis Paiva Que é um dos maiores incentivadores da categoria feminina Tem uma vaqueira correndo para ele, que é a vaqueira Lorena Laís Então, parabéns ao deputado Clóvis Paiva Assim como também parabenizar o Grupo Maria das Neves Através de Dr. Fernandinho, que é um dos maiores Se não o maior incentivador da categoria feminina Também parabenizar o Grupo WM Através da Lideralto, o Hélito Monteiro Que é outro grande incentivador da categoria feminina Que na vaquejada do Parque Canaã A premiação já foi anunciada ao valor de 5 mil reais Para a categoria Vem agora mais mil reais Que vai compor aí 6 mil reais Para as meninas na categoria feminina Na vaquejada do Parque Canaã Então, parabéns a esses grandes grupos Que têm investido nessa categoria Que é a realidade hoje A categoria feminina Ela vem criando força A nível nacional E todos os quartistas, chefes de equipe Donos de parque Incentivem e apoiem essa categoria Que tem crescido E tem crescido de uma maneira extraordinária A categoria feminina Então, parabéns ao deputado Clóvis Paiva O deputado da vaquejada Por esta brilhante iniciativa De aumentar a premiação Da categoria feminina No campeonato PEPB Brasil de Vaquejada